A Câmara de Vereadores cedia a exposição Gravuras e Técnicas, até o dia 14 de agosto, no espaço Novos Talentos. A mostra é promovida pela Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria. O evento tem uma temática livre, dentro do segmento gravura, com a exposição de 11 obras. A atividade integra o Mês da Cultura 2017 e visa mostrar o que é realizado pelos artistas do segmento. O objetivo da exposição é mostrar para o público algumas outras linguagens que a arte se utiliza para os artistas se expressarem. Assim como nós conhecemos na pintura, na escultura, a gravura também é um desses meios que o artista se utiliza para mostrar um pouco do que ele pensa, um pouco da sua criação. E apesar de ser uma das técnicas mais tradicionais, a gravura contemporânea precisa ser conhecida. Então essa exposição de agora mostra um pouco do que os artistas de Santa Maria produzem na gravura. A Câmara todos os anos propõe um edital para a ocupação dos espaços. Então é uma oportunidade muito importante para os artistas de Santa Maria. Nós temos poucos espaços institucionais que são de fácil acesso ao artista, ao público. Então esse espaço é crucial porque o artista precisa mostrar o que ele produz. A Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria comemora 25 anos de existência em 2017. A presidente da associação salienta alguns eventos que vão estar em destaque no segundo semestre deste ano, durante as comemorações da data. No primeiro semestre do ano nós tivemos vários eventos e exposições em várias cidades. E agora no segundo semestre, então, no mês da cultura nós tivemos uma programação bem interessante. Uma delas, então, é essa exposição da gravura. Nós estamos também participando de um evento com a Biblioteca Pública no dia 18. E no Centro de Convivência, 21 de abril, nós realizaremos lá a roda de conversa com artistas. Não somente artistas visuais, mas artistas também de outras áreas. E também colocando filmes sobre arte, sobre artistas, e para iniciar, então, uma conversa, um bate-papo sobre arte contemporânea e a arte no mundo, arte como um todo. A visitação à exposição Gravuras e Técnicas é gratuita e pode ser feita no horário de funcionamento da Câmara de Vereadores. De segunda a quinta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. E na sexta-feira, na sexta-feira, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. E na sexta-feira, das 8h ao meio-dia e da 3h, E na sexta-feira, das 7h30 da tarde.